Olá criançada e olá pessoal que acompanha o meu canal. Bom, hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro de 2016. E hoje, nesse vídeo, eu não vou fazer um review do túnel do tempo. Eu tive uma ideia de como escolher um vídeo de review, né? Então, eu vou apresentar essa ideia para vocês e vocês falem o que vocês acharam aí nos comentários. Bom, como que é essa ideia? Eu vou fazer um vídeo. Eu tenho três coleções aqui, que é o Kung Fu Panda aqui, na sua esquerda da tela. No meio, os pinguins de Madagascar e aqui do lado direito é Home, cada um na sua casa, né? Eu vou pedir para vocês votarem, vocês, qual dessas coleções que vocês querem que eu faça o review. Kung Fu Panda, os pinguins de Madagascar ou Home, cada um na sua casa. É só você colocar aí nos comentários a coleção que você quer e o seu nome. Por que o seu nome? Eu vi que tem muita gente que usa o cadastro da mãe, do pai, da tia, do irmão, né? Então, tá lá, tem uma pessoa lá chamada Rosângela, Paula, Marcela. E o filho dela é que usa o cadastro e ele chama Marcos Henrique, né? Então, se você quer que eu fale o seu nome depois, deixe a sua votação e o seu nome, tá? E depois que for votada a coleção e eu for fazer o review, eu vou falar o nome de quem votou. Por isso que eu estou pedindo para botar o nome, né? E o que mais? E se você gostou dessa nova ideia de escolher vídeo reviews, clique em joinha. Se você não gostou dessa ideia de escolher o vídeo, essa nova ideia, dê um negativo, um dislike. E eu vou entender que é melhor deixar como estava antes, né? É só para mudar um pouco e ficar um pouco diferente, né? Então, e essa votação aqui eu vou deixar rolando até a hora que eu achar que já teve um vencedor, né? Tá certo? Então, eu espero que vocês curtam essa nova ideia e daqui a pouco eu volto com mais um vídeo novo. Até mais e tchau, tchau!